Tudo que vai Sei que uma hora volta atrás E se não vai É porque no fundo falta algo mais Você sempre indigiu e procurou Tiago Lacerda, divulgações, a sensação de maldade Tá vendo que não tem mais jeito Aceita que é o nosso fim Não tem mais recomeço É sempre assim Quanto mais eu tento, você não tá nem aí Mas eu já falei que não vou desistir de ti Não vou desistir Não vou desistir Saudades de mim Toda vez que bebe tu liga pra mim Foi na tua cabeça que é o nosso fim A culpa foi sua, não fale de mim É sempre assim A favorita Você sempre indigiu e procurou Mas sabe que não vai adiantar de nada Tá vendo que não tem mais jeito Aceita que é o nosso fim Não tem mais recomeço É sempre assim Quanto mais eu tento, você não tá nem aí Mas eu já falei que não vou desistir de ti Não vou desistir Tiago Lacerda, divulgações, a sensação de maldade Saudades de mim Toda vez que bebe tu liga pra mim Foi na tua cabeça que é o nosso fim A culpa foi sua, não fale de mim É sempre assim Quanto mais eu tento, você não tá nem aí Mas eu já falei que não vou desistir de ti Não vou desistir Saudades de mim Toda vez que bebe tu liga pra mim Foi na tua cabeça que é o nosso fim A culpa foi sua, não fale de mim É um rodinho É um rodinho Rafaela Santos A favorita E quando eu penso que eu vou te esquecer E quando eu penso que eu já te tirei da minha mente Quando eu vou dormir só vem você Eu tenho sonhos de amor Tiago Lacerda, divulgações, a sensação de maldade Eu tenho outro lugar Não fique com ninguém desde que cê foi embora É que pra nós eu vou te confessar Que sem você até minha cama chora Até minha cama chora Então volta A vida sem você tá foda Eu quero meu neném de volta Preciso te dizer Não dá pra viver sem você Então volta A vida sem você tá foda Eu quero meu neném de volta Eu quero meu neném de volta Eu quero meu neném de volta Preciso te dizer Não dá pra viver sem você É um rodinho Rafaela Santos A favorita E quando eu penso que eu vou te esquecer E quando eu penso que eu já te tirei da minha mente E quando eu vou dormir só vem você Eu tenho sonhos de amor com a gente Estou te esperando no mesmo lugar Não fique com ninguém desde que cê foi embora É que pra nós eu vou te confessar Que sem você até minha cama chora Até minha cama chora Então volta A vida sem você tá foda Eu quero meu neném de volta Preciso te dizer Não dá pra viver sem você Então volta A vida sem você tá foda Eu quero meu neném de volta Preciso te dizer Não dá pra viver sem você Então volta A vida sem você tá foda Eu quero meu neném de volta Preciso te dizer Não dá pra viver sem você Eu quero meu neném de volta Eu quero meu neném de volta Eu quero meu neném de volta Perdoa se estou te ligando Amor nesse momento Mas fazia falta escutar de novo Só por um instante Sua respiração Desculpa ser que estou quebrando Nosso juramento Sei que existe outro em seu pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer Eu estou morrendo Morrendo por dentro É tanta saudade Morrendo por dentro É tanta saudade Morrendo por dentro É tanta saudade Morrendo por dentro Vida Devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva o meu ar Sinta o carinho É tanta saudade Morrendo por dentro E os dias que são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Queria te dizer que hoje estou bem com a vida Que não sente nada Que não sente nada Com sua partida Mas com o seu dedo Não se tapa o sol Que eu estou morrendo Morrendo por dentro É tanta saudade Morando em meu peito Vida Devolva minhas fantasias Devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva o meu ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio E os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A sensação de maldade A dor desse amor A dor desse amor Oi gente Aqui é a Rafaela Sanja Manda favorita Tô passando aqui pra mandar um super abraço Pra Diago Lacerda Divulgações Não vista essa roupa por favor Meu coração pode pensar que é despedida Vamos fingir que o sol ainda não chegou Tiago Lacerda, divulgações, as sensações de falta Não diz que acabou, porque só de pensar já dói Eu sozinho nesse quarto, sem você, só com o cheiro de nós Só com o cheiro de nós Fica aqui, pelo amor de Deus, não vai Meu medo é te deixar ir, tomar em outra boca e não volta mais Fica aqui, pelo amor de Deus, não vai Se eu ver você dando pra outro amor que era só meu Eu vou chorar demais, eu vou beber demais, eu vou penar demais Fica, vai Rafaela Santos A favorita Não diz que acabou, porque só de pensar já dói Eu sozinho nesse quarto, sem você, só com o cheiro de nós Só com o cheiro de nós Fica aqui, pelo amor de Deus, não vai Meu medo é te deixar ir, tomar em outra boca e não volta mais Fica aqui, pelo amor de Deus, não vai Se eu ver você dando pra outro amor que era só meu Eu vou chorar demais, eu vou chorar demais, eu vou beber demais Eu vou penar demais, eu vou penar demais Fica aqui, pelo amor de Deus, fica aqui, pelo amor de Deus, não vai Se eu ver você dando pra outro amor que era só meu Eu vou chorar demais, eu vou beber demais Eu vou pena demais Fica, vai Fica, vai Sentimentos Tocha Faz um tempo que você me deixou Sofrendo com essa dor Olha um pouco para trás O quanto me magoou Eu feito culpa, acreditei De sofrer quem mais te amou Mais te amou Tua boca, o teu olhar O teu sorriso Disso sim que eu preciso Se te tenho do teu lado Tiago Lacerda, divulgações A sensação de saudade Falta logo Nunca mais Não sou mais feliz contigo Não contigo E onde está Tu sem mim? Encontrei um novo amor Que é fiel a mim Esse sim me dá valor E como fiz Já falei Sinto muito Acabou Acabou Tua boca O teu olhar O teu olhar O teu sorriso O teu sorriso Disso sim que eu preciso Se te tenho do teu lado Se te tenho do teu lado E se tudo um paraíso Volta logo Nunca mais Não sou mais feliz Não sou mais feliz contigo Não contigo E onde está Tu sem mim? Encontrei um novo amor Que é fiel a mim Que é fiel a mim Esse sim me dá valor E como fiz Já falei Sinto muito Acabou Tiago Lacerda, divulgações A sensação A sensação de saudade Onde está Tu sem mim? Encontrei um novo amor Que é fiel a mim Esse sim me dá valor E como fiz Já falei Sinto muito Acabou Acabou Você me deixou na loucura Sem ter como te localizar Quando dessa vez Você foi imatura Com mensagem É fácil terminar Esfie a cabeça Cuidado com a rua Se eu te machiquei Tiago Lacerda, divulgações A sensação de saudade Tenta me perdoar Manda áudio Deixa eu ver Se tem saudade No seu pão de voz No seu alô Dá pra saber Se ainda pensa em nós Se o problema for amor Pode voltar Que ainda tem Manda áudio Deixa eu ver Se tem saudade Se tem saudade No seu pão de voz No seu alô Dá pra saber Se ainda pensa em nós Se o problema for amor Pode voltar Que ainda tem Você só sai da minha vida Se eu for também Você me deixou na loucura Sem ter como te localizar Quando dessa vez Você foi imatura Com mensagem É fácil terminar Esfie a cabeça Cuidado com a rua Se eu te machiquei Tenta me perdoar Tenta me perdoar Manda áudio Deixa eu ver Se tem saudade No seu pão de voz No seu alô Dá pra saber Se ainda pensa em nós Se o problema for amor Pode voltar Que ainda tem Manda áudio Deixa eu ver Se tem saudade No seu pão de voz No seu alô Dá pra saber Se ainda pensa em nós Se o problema for amor Pode voltar Que ainda tem Manda áudio Deixa eu ver Se tem saudade No seu pão de voz Tiago Lacerda Divulgações A sensação de pautalho Se ainda pensa em nós Se o problema for amor Pode voltar Que ainda tem Manda áudio Deixa eu ver Se tem saudade No seu pão de voz No seu alô Dá pra saber Se ainda pensa em nós Se o problema for amor Pode voltar Que você brilhasse diferente Que ao invés de você Passasse ser a gente Queria colocar no face Relacionamento sério E mostrar pra todo mundo Quanto eu te quero Por favor Por favor me desculpa Mas eu não consigo Por favor me desculpa Por favor me desculpa Eu vou te ver De ver de outra forma Que não seja Como amigo Contente Alguém com quem Pode contar Nas horas boas E ruim Sempre vai estar lá Às vezes Tanto em seu pico Por não sentir A mesma coisa por ti Quero ser bem mais Que uma amiga Se me deram a chance Te faço sentir Que nunca se sentiu antes Só te peço uma chance Pra provar Meu amor é um diamante Guardei até te avisar Que nunca se sentiu antes Só te peço uma chance Pra provar Meu amor é um diamante Guardei até te avisar Pra te dar Valeu MC, valeu! Valeu Rafaela! Tocha Tô com saudade da parceira Minha verdadeira obra-prima de mim Quando o vacilo me bloqueia Aí na hora da visita Mostra quem é Tamo sofrendo pra caramba Mas sei que ela me ama E o vida louca que também te ama Quando ela tá na minha cama É com diferença Ela me usa e me ama A liberdade vai chegar A liberdade vai chegar Eu vou viajar Pra um lugar de uma família Que tem o nome de favela Que tem o nome de favela Vou casar com ela Tô com saudade da parceira Minha verdadeira obra-prima Minha verdadeira obra-prima de mulher Quando o vacilo me bloqueia Aí na hora da visita Mostra quem é Tamo sofrendo pra caramba Mas sei que ela me ama E o vida louca que também te ama Quando ela tá na minha cama Quando ela me usa e me ama A liberdade vai chegar Eu vou viajar Pra um lugar de uma família Que tem o nome de favela Eu só quero ela Vou casar com ela A liberdade vai chegar Eu vou viajar Pra um lugar de uma família Que tem o nome de favela Eu só quero ela Vou casar com ela Que tem o nome de favela Eu só quero ela Vou casar com ela Sabe aquele amor que eu sentia por você Foi jogado no lixo E se um dia errei O meu erro foi de ter Ficado contigo Te valorizei do começo Tiago Lacerda Divulgações A sensação de pau d'alho Você só vacilou comigo Prometeu demais Prometeu demais E não conseguiu confer Hoje quem chora é o nosso filho Me desculpa amor Me desculpa amor Se eu não fui um bom pai Eu não queria isso Fui competente Fui competente Mas posso mudar Pela ausência do nosso menino Por favor vem me salvar Salva-me Não quero viver assim Não quero viver assim Sem o teu amor Sem o teu carinho Sai fora daqui Não vai mais me iludir Eu tô Já Ficou a cena Te valorizei do começo até o fim Você só vacilou comigo Prometeu demais Se não conseguiu confer Hoje quem chora é o nosso filho Me desculpa amor Se eu não fui um bom pai Eu não queria isso Fui competente Mas posso mudar Pela ausência do nosso menino Por favor vem me salvar Tiago Lacerda Divulgações As sensações de paudade Não quero viver assim Sem o teu amor Sem o teu carinho Sai fora daqui Não vai mais me iludir Mas eu não te amo Calma que eu te amo Quem tá aqui não é fácil pra mim também sentir a flor mudar de casa Tiago Lacerda, divulgações, a sensação de paudalho Eu nunca fui santo, mas eu tinha vontade de voltar pra casa Falo em seus prantos, mas não dá pra negar que o fogo virou brasa Desesperador, mas é melhor o fim Pra não ter mais dor eu vou ter que partir Me perdoa, mas não vou voltar Pode pôr alguém no meu lugar Quem tá decidido dessa vez sou eu Eu tô indo embora por nós dois Sei que isso vai doer depois Quem assume o risco dessa vez Sou eu A favorita Nossa, eu nem sei por onde começar, mas vou falar Eu sei que vai doer, vamos chorar, mas eu já não te amo Calma, senta aqui, não é fácil pra mim também sentir A flor mudar de cor virar capim, mas acabou Eu nunca fui santo, mas eu tinha vontade de voltar pra casa Falo em seus prantos, mas não dá pra negar que o fogo virou brasa Desesperador, mas é melhor o fim Pra não ter mais dor eu vou ter que partir Me perdoa, mas não vou voltar Pode pôr alguém no meu lugar Tiago Lacerda, divulgações, as sensações de pau d'água Sou eu Eu tô indo embora por nós dois Sei que isso vai doer depois Quem assume o risco dessa vez Sou eu Dessa vez sou eu Oi gente, aqui é a Rafaela Santos da Manda Favorita Tô passando aqui pra mandar um super abraço Pra Tiago Lacerda, divulgações Um beijo Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que está esperando uma crítica Tiago Lacerda, divulgações, as sensações de pau d'água Hoje não tem vilão, hoje não tem vício Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se tuas fadas se riscassem procurando o troco São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se tuas fadas se riscassem procurando o troco São dois corações disputando quem é o mais forte Rafaela Santos A favorita Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que está esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se tuas fadas se riscassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Se tuas fadas se riscassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte São dois corações disputando quem é o mais forte São dois corações São dois corações São dois corações Oi gente, daqui é a Paula sonhos da Manda Favorita Tô passando aqui pra mandar um super abraço Tatiago lacerda de Manda Sons Me deixa ser de novo Sua notificação preferida preferida deseja seu amor da sua vida mais uma vez não deixe o seu orgulho ser maior que o nosso amor quando eu te ligar não vá recusar não deixe chamar até cair pois a buscação do meu coração é o seu amor não me deixe morrer além de aí viver não me deixe morrer além de aí viver rafaela santo a favorita e deixe seu amor da sua vida mais uma vez não deixe o seu orgulho ser maior que o nosso amor que o nosso amor quando eu te ligar não vá recusar não deixe chamar até cair pois a buscação do meu coração é o seu amor não me deixe morrer não me deixe morrer não me deixe morrer atende aí viver não me deixe morrer não me deixe morrer atende aí viver não me deixe morrer atende aí viver não me deixe morrer não me deixe morrer não me deixe morrer não me deixe morrer cadê ela quero ela eu vou atrás dela na comunidade mas esse braga é louco cheio de maldade ela sumiu e me deixe morrer cadê ela cadê ela quero ela eu vou atrás dela na comunidade o meu relacionamento tá virando noticiário na favela eu não sei mais eu não sei mais o que faço tá parecendo uma novela acontece que a menina aí do lado bagunçou o meu casamento me olhou da janela piscou e dançou aquele brega do momento mas esse braga é louco cheio de maldade ela sumiu e me deixou na vontade cadê ela quero ela eu vou atrás dela na comunidade mas esse brega é louco cheio de maldade ela sumiu e me deixou na vontade cadê ela quero ela eu vou atrás dela Na comunidade Mas esse brega é louco Cheio de maldade Ela sumiu, me deixou na vontade Cadê ela? Quero ela Eu vou atrás dela Na comunidade Mas esse brega é louco Cheio de maldade Ela sumiu, me deixou na vontade Cadê ela? Quero ela Eu vou atrás dela Na comunidade Diabo, Lacerda, divulgações A sensação de maldade Tocha Pra tocar Seu coração Hoje eu acordei pensando em ti Mas nem sei se eu vou conseguir Diabo, Lacerda, divulgações A sensação de maldade Sem você Me perdoa, amor Me perdoa, amor Me perdoa, amor Se eu te fiz chorar Me perdoa, amor Se eu te fiz sofrer Ou não foi por querer Não foi por querer Não foi por querer Não foi por querer Você jurou me amar Você jurou me amar Se declarou a mim Será que todo esse amor Chegou por mim Chegou ao fim Não foi por querer Não foi por querer Não foi por querer Amor Amor Me perdoa, se eu te fiz sofrer Não foi por querer Garota, você chegou na minha vida E já completou Todo o vacio que eu sentia Você me faz tão bem Me faz sentir assim tão bem Hoje eu me sinto um homem bem realizado Pois sei que vale a pena viver ao teu lado Sei que as brigas virão Mas nós podemos superar Adoro teu beijo, teu cheiro, tua pele, teu sorriso Garota, quando estou com ti Tiago, Lacerda, divulgações A sensação de falta Você me faz feliz É tão boa essa sensação De viver contente Com quem você ama Isso faz bem pro coração Hoje todos podem ver Que eu estou apaixonado Já não dá pra negar Ninguém vai duvidar Que eu pretendo ser Seu eterno namorado Seu eterno namorado Olha que eu já fiz de tudo pra te esquecer Mas quando deito pra dormir No pensamento Só me vem você Tento esquecer Mas não consigo Mas a verdade é que eu não mando no meu coração Tiago, Lacerda, divulgações A sensação de falta Tá ligado com essa paixão Agora vai sofrer Vá lembrar De todos os momentos que a gente passou Aquele beijo doce que em mim ficou Aquelas juras e as cartas lindas De amor Eu não vou Ficar me lamentando por quem não me quer Vou esquecer que um dia foi minha mulher Vou dar a volta dessa vez Não vou sofrer, irmão Vou dar um fim na solidão Não vou ficar chorando Nem pensando em alguém que machucou meu coração Entendo o que passou, passou Não vou ser mais escravo Desses sentimentos acabou Vou dar um fim na solidão Não vou ficar chorando Nem pensando em alguém que machucou meu coração Entendo o que passou, passou Não vou ser mais escravo Desses sentimentos acabou 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 Diágula, cega, divulgações A sensação de falta Acabou Acabou Oi gente, aqui é a Ropela Santos da Manda Favorita Tô passando aqui pra mandar um super abraço A Diagula, acerta O que será que agora ainda pode ser Eu nasci pra ser feliz Mas a certeza eu tenho Não vai ser com você Eu que resolvi mudar Abri mão de família e filho levei pra valer Muitas vezes escutei Aprenda a ouvir agora chegou sua vez Não dá pra continuar Dessa vez não vai rolar Me dá licença Não vale pra escutar Suas desculpas demoram Me perdoa por favor Ouça agora o que essa mulher nunca falou Quem não tem ciúme não ama Somente e engana Vai encontrar pra acalmar E acha que é normal Te defino uma pessoa Às vezes meio louca Pra mim não dá na boa É o ponto final É o tocha Minha favorita Se nunca foi como eu quis O que será que agora ainda pode ser Eu nasci pra ser feliz Mas a certeza eu tenho Não vai ser com você Eu que resolvi mudar Abri mão de família e filho levei pra valer Muitas vezes escutei Aprenda a ouvir agora chegou sua vez Não dá pra continuar Dessa vez não vai rolar Me dá licença Não vale pra escutar Suas desculpas demoram Me perdoa por favor Ouça agora o que essa mulher nunca falou Quem não tem ciúme não ama Quem não tem ciúme não ama Somente e engana Vai encontrar pra acalmar E acha que é normal Te defino uma pessoa Às vezes meio louca Pra mim não dá na boa Pra mim não dá na boa Quero o ponto final Quem não tem ciúme não ama Somente e engana Vai encontrar pra acalmar E acha que é normal Te defino uma pessoa Às vezes meio louca Pra mim não dá na boa Quero o ponto final